Jacaúna são mais de 40 anos fabricando, não tem segredo, a fábrica é direto pra você. Por isso que o preço é incrível, a qualidade, o design que você só encontra, meu amigo, na Jacaúna. Olha que loja maravilhosa te esperando e eu vou te dar um recado. Essa é a semana pra você aproveitar, hein? Porque essa semana você vai olhar o preço na etiqueta, só que você vai pagar só metade do que está na etiqueta e ainda em 12 vezes. E a primeira você só começa a pagar daqui 90 dias. É pra decorar a casa inteira. E eu vou dar exemplo de preço. Olha só que bacana, essa mesa de jantar. Olhou o preço na etiqueta, você vai pagar metade. Ela vai sair apenas 12 de 99, realmente incrível. Poltrona reclinável pra colocar num canto na sua sala, vai ficar muito bacana e confortável. Você vai olhar o preço, vai pagar só metade. Essa é a semana, hein? Vai pagar 12 de 79 reais. Então tem que aproveitar, é só essa semana. Olhou na etiqueta, paga metade em 12 vezes e a primeira só daqui 90 dias. São mais de 40 lojas no Brasil, jacauna.com.br. Você vai conferir aí as lojas pelo Brasil todo. Em São Paulo, gravando aqui na Jacauna Moca, na Rádio Auleste. Tem na Euclides Pacheco, a Itapura, que é lá no Tatuapé. Tem na Washington Luiz, pertinho do aeroporto. Campinas, atenção Campinas. Aí o bairro de Cambuí também tem Jacauna. Então aproveite, porque essa semana vai olhar o preço na etiqueta e vai pagar só metade em 12 vezes. E a primeira só daqui 90 dias. E olha o recadinho do Wesley Safadão. Gente, são mais de 30 lojas em todo o Brasil, fabricação própria e mais de 40 anos de tradição. Isso é o Grupo Jacauna.